Vai entregar o troféu ao capitão do Benfica, jogador natural de Oliveira do Bairro. Grande página para a história do Benfica e logo num palco mítico, num estádio que é um autêntico santuário. O Benfica é o vencedor da Intercontinental 1ª edição 2022. O Benfica é o vencedor da Intercontinental 1ª edição 2022. O Benfica é o vencedor da Intercontinental 1ª edição 2022. O Benfica é o vencedor da Intercontinental frente ao campeão sul-americano. E um abraço e os parabéns a esta equipa magnífica que consegue um feito notável. O Benfica é o vencedor da Intercontinental 1ª edição 2022. O Benfica é o vencedor da Intercontinental 1ª edição 2022. É o grito que se ouve, os sons e as imagens da festa portuguesa, da festa do Benfica. Chega a todo mundo através da BTV com esta página histórica. O Benfica conquista a Intercontinental. E vai ser uma viagem longa, mas uma viagem com muita festa. Uma viagem muito alegre destes jogadores que bem mereceram. Com sangue, suor e lágrimas garantir mais uma conquista para o Museu do Clube. A taça do Benfica veio a caminho do Benfica Cosmo Damião. O Benfica vence a 1ª edição da Intercontinental. Foi um prazer estar consigo. Já a seguir na BTV, todas as reações a esta conquista. Numa jornada, numa noite histórica para o futebol português. E para o Sport Lisboa e Benfica. Parabéns Benfica, o Glorioso.